Aí pessoal, minhas jandaíras pegando manga aqui, né? Aqui não tem mel, não tem nada, né? É só a questão de condicionamento, vocês condicionarem essas abelhas, né? São muito inteligentes, por acaso, né? A condicionar ela, pegar frutas, né? Não teve hoje, você só vai alternar os dias, né? E você vai fazer a alimentação, né? Coletiva. Hoje não tem nenhuma ápice, né? Só aqui é colar uma brigando, né? Delas mesmo, né? Observe aqui que elas já perfuraram a manga, né? Tem uma grande camada aqui. Uma grande camada, já que elas furaram aqui, ó. Quase um centímetro que elas já furaram a manga, né? Estão coletando aí, uma grande parte, né? Aqui da manga, né? Glicose, sacarose, né? Que ajuda muito aí na produção, né? Hoje não teve, ó. Não teve xarope, não teve nada, não teve mel. Hoje é só manga mesmo. Tem dia que eu coloco as três frutas, coloco banana, coloco mamão. Mas hoje só manga, elas estão indo aqui. Legal, né? Depois das quatro horas é um horário que eu prefiro colocar. É que as ápices não vêm mais, né? Então veja aí, ó. Um pouquinho de resina aqui, de vez em quando ela vem na resina, né? Água também aqui de lado. Elas vêm, gostam de água nesse horário. O tempo está muito quente aqui no sertão. Bastante seco. Elas procuram muita água também, né? Vejam aí o entressai delas, né? Pegando aí... A unicose, a sacarose lá da manga, a frutose, né? Também ficam aqui nesse movimento, ó. Elas fazem esse movimento aqui quando tem... Quando tem alimento, né? Externo. Elas ficam nessa movimentação aqui. Algumas na água, olha aí. Elas adoram a água, viu pessoal? Ajudam nesse processo metabólico, né? Da produção do mel, da produção... Na termorregulação da caixa, né? Tudo isso ajuda a água nessa época quente, né? Olha aí que legal. Chegando aí uma ápice. Aos poucos, né? Na realidade a ápice só vai mais, né? Com força, quando tem o xarope a base de mel de ápice. Aí elas atacam, elas atrapalham a suplementação externa, né? A alimentação externa coletiva. Olha aí. Bastante flores também. A florada de amor agarradinho tá boa aqui também, né? Ali na frente... Mais flores... E assim, né? Aqui flores de jurubéba, porque elas costumam vir de manhã, né? Mais no horário da manhã. Ali tem mais jurubéba, ó. Elas adoram jurubéba. Principalmente na parte da manhã. Amor agarradinho, elas gostam também de ter um horário, né? Mas no horário da tarde eu sempre, sempre costumo fazer uma dieta diferente, né? Pois tá aí, pessoal. Valeu. E... Vou mostrar a vocês que... As abelhas sem ferrão também gostam de frutas, certo? As nossas nativas, né? Aqui as nossas melíponas, subnítrinas. Aqui a jandaíra, né? Aqui também eu tenho... Eu tenho também aqui a moça branca, mas a moça branca não costuma ir na alimentação externa. Tenho também moça branca aqui, elas não vão. Elas são bem recatadas, né? Fica só na delas. Vão procurar alimento longe. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau.